Dizem que os melhores investidores são os que conseguem controlar o pessimismo de curto prazo com o otimismo de longo prazo. Então assim, no curto prazo as coisas podem oscilar demais e isso pode te machucar. No longo prazo, se você encontrar boas empresas que vão estar te pagando, vão estar no fluxo, entrando dinheiro pra você, você tende a terminar a vida com mais dinheiro. Por exemplo, tem um conto que quando foram inventadas as leis das probabilidades, lá era no ano 1500, 1600 e tal, a gente sabe que uma moeda tem 50% de chance da cara, 50% de chance da coroa. Depois de contar uma história que não é 50%, acabaram de ver o estudo e provaram, mas em tese é. Aí, por que eles chegaram nessa conclusão que é 50%? É porque se você joga a moeda mil vezes, ela tende a dar 500 vezes, 499, 501 de um lado e 502 do outro. E às vezes, se a gente fizesse uma aposta aqui, Igor, e a gente apostasse mil reais, cara ou coroa, eu jogasse, dava cara, eu ganhava, você perdeu mil. Jogo de novo, dá cara, eu ganho de novo, perdi mil. A gente joga de novo, deu cara, ganhei mil. Jogo de novo, dá cara, ganhei mil, você vai ficar puto, vai ficar nervoso. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo é que você está querendo o resultado de longo prazo no curto prazo. Você quer ganhar uma, perder uma. Ganhar uma, perder uma. Isso não tem no curto prazo. No curto prazo, a gente joga a moeda e a gente não sabe o que vai dar. E o fato de ter dado cara não tem nada a ver com a outra jogada. A gente só sabe no longo prazo. Então, o que eu quero dizer com isso? Que no curto prazo, a gente não sabe os resultados. Mas no longo prazo, dá para saber. Então, quando você quer investir num negócio que é muito volátil, que você tem que acertar no curto prazo, porque senão, se der errado, você quebrou, é um investimento muito difícil. Se você montar uma carteira, que no longo prazo, você sabe o resultado das coisas. As empresas boas tendem a subir. A prosperidade anda de mão dada com a criação de riqueza, que anda de mão dada com o otimismo. A gente tem que ser otimista para investir. Se você não tiver otimismo, não tem amanhã. Não precisa investir, pode gastar hoje, que amanhã vai acabar o mundo. Então, o otimismo, ele é propulsor de carreiras, é propulsor de ideias, é propulsor de empresas, é propulsor de investimentos. Então, você sabendo que no longo prazo você vai ter um resultado, você pode montar a sua carteira de longo prazo. No curto prazo, é muito arriscado, muito perigoso, pode ser muito dolorido. E se você se confundir da segurança do longo prazo com a incerteza do curto prazo, você pode quebrar. É isso que tem que tomar muito cuidado. Então, e você estava falando, quando a gente começou esse papo de Bitcoin, tu falou duas coisas que eu achei interessantes e eu queria te perguntar, perguntar para vocês, na verdade. Estou fazendo um filme de Bitcoin, Faraó das Bitcoins. Aliás, tem na Netflix, o rei dos stonks, tem uns 4, 5 filmes, o Faraó é um caso, deve ser muito legal, o que ele está fazendo, que é um caso brasileiro, a gente exporta esse tipo de coisa. Mas lembrando que o Faraó das Bitcoins usou o Bitcoin como pano de fundo para dar um golpe, que ele poderia usar. A gente é bom de dar golpe. A gente é bom, pô. Queima pons, a gente é. Mas eu te cortei, desculpa. Não, porque assim, você falou que isso daí, se for olhar os gráficos, parece com o gráfico das tulipas. Da boia das tulipas, é. É que eu não sei o que é. Lá na Holanda, a Holanda é o berço do mercado financeiro mundial. E do mercado futuro, principalmente. Porque tinha muito mercantilismo, então a Holanda tinha isso. Você entregava uma produção futura, você comprava a prazo. Foi inventar o mercado futuro. Mas foi onde nasceu o primeiro Banco Central, foi nascer o primeiro fundo. Eu vendia já agora a minha saca de arroz que eu vou colher lá na casa do cara. O primeiro mercado futuro inventado foi o de tulipa. Foi o primeiro mercado de futuros da Holanda. E aí, quando eles inventaram o primeiro mercado futuro, que era um derivativo, que é algo que derivava o valor de alguma coisa. Todo derivativo é um ativo sintético cujo valor deriva de alguma coisa. Então, o futuro de tulipa derivava da tulipa à vista. Então, uma tulipa futura chegou a valer 14 anos de trabalho de um artesão lá em 1600. O que aconteceu? Logo que lançaram o contrato futuro, demorou um ano, começou a subir o preço das tulipas futuras. Só que como é um contrato sintético, que você só paga a margem, é diferente do comprar, sei lá, comprar e pagar o valor, o ativo e comprar, começou a primeira bolha do mundo, que foi a bolha das tulipas. E foi uma crise muito forte, né? Disparou, ficou seis anos subindo, depois caiu, voltou. Aí tem todo... Aí a crise não foi tão grande na Holanda. Foi muito mais para... Serviu muito mais para as pessoas estudarem uma bolha especulativa. Foi a primeira bolha especulativa da história da humanidade. A bolha das tulipas. Então, você tem todos os estudos dos gráficos. Eu tenho aqui um gráfico das tulipas aqui. O público não está nesse telefone. Ah, não, está aqui. Eu mandei aqui para o Derek, lá da produção da Jovem Pan. Serviu para as pessoas estudarem e aprenderem os gráficos, como é uma bolha especulativa. E é inacreditável, Igor. Toda bolha especulativa tem o mesmo gráfico. E a Bitcoin está com cara de... E a Bitcoin que você puxa para trás desde o começo. Por quê? Porque a Bitcoin, ela começou valendo um centavo. Um centavo de dólar. Não, tem a história de a gente pagando pizza com três, sei lá. É, valia um centavo de dólar e está valendo 52 mil dólares. O que aconteceu com as Bitcoins? Você podia negociar uma Bitcoin, aí depois começou a subir muito de preço, aí dividiram elas, aí você podia comprar frações de Bitcoin. Depois dividiram mais, depois dividiram mais, depois dividiram mais. Então, tem um ditado nos Estados Unidos que diz, quando você vai, quando o engraxate manda você comprar a ação, você tem que vender. Então, assim, no mundo, você vai lá no interior da Índia e o Uber lá dentro, lá está mandando você comprar Bitcoin. Então, é uma história meio antiga essa aí. Por exemplo, isso aqui, isso aqui é o gráfico das... É o gráfico das tulipas, o ciclo de uma bolha especulativa. Que é a que foi, como posso mandar para vocês porem aí depois, que foi de 1600, quando foi inventado o futuro, o primeiro derivativo, o primeiro contrato futuro da história da humanidade, que foi o contrato futuro de tulipa. E começou a primeira bolha especulativa no futuro de tulipa. Quando o pessoal percebeu, que falou assim, bom, mas aqui, no ápice aí, lá em cima, valia 14 anos de trabalho de um artesão. Uma tulipa não vale um minuto de um trabalho de um artesão. Há três minutos ele troca por uma tulipa, só que no futuro ele tinha que trabalhar 14 anos. E valia bem mais que casas. A grande questão é que a lógica, e aí, a gente não consegue cravar cebola ou não, claro, todo mundo tem medo disso, e só vai saber depois, mas o que eu acho que é uma lógica perigosa, para qualquer ativo, isso inclui também o Bitcoin, é assim, ah, por que você está comprando isso? Ah, eu estou comprando isso porque amanhã vai valer mais. Porque é por isso que compravam as tulipas futuras, porque amanhã vai valer mais. Porque assim, é meio que chamam de teoria do tolo maior. Eu estou sendo tolo, mas amanhã vai ser algum tolo. E aí você perde a razão. Amadeiras, ganância, entusiasmo, são todas as fases. O Bitcoin, diferente de uma ação, uma ação você olha o quê? Os dividendos dela, né? As empresas vão ter lucros até o infinito. Ah, a parte desses lucros vão ser distribuídos. Ok, você traz esses lucros distribuídos a valor de hoje e dá o valor. No caso de moeda, é muito mais complicado, porque o Bitcoin não vai, não tem um rendimento. O Bitcoin é o que você sabe assim, tem um estoque, aí tem a casa da mineração, vai chegar uma hora que vai ser finito isso, né? Que é a ideia do Bitcoin, e vai ser a lei da oferta e procura. De certa forma, eu posso dizer que o Bitcoin, no sentido de meio de troca, ele ainda não é tão usado. No sentido, assim, você não vê muita gente pagando coisas com Bitcoin, principalmente com a carteira que eles chamam, a carteira fria, né? Que é o seu Bitcoin, não tá numa corretora, é o meu aqui e acabou. Ainda não, isso não aconteceu. Por outro lado, muita gente correu para os Bitcoins na hora das crises, né? Na pandemia, subiu muito, pós-pandemia, em 2021, bateu esse valor. Então, assim, é algo nebuloso. 67. É por isso que eu sempre digo, assim, cuidado, ninguém sabe, ninguém sabe. Você quer arriscar um pouco, mas eu temo que tenha problemas. Como também aconteceu bolhas, não só do Bitcoin. A gente teve as bolhas da .com, a gente teve bolha imobiliária americana. Então, quando as coisas começam a subir e você não entende por que aquilo está subindo, você tem que tomar cuidado de não estar... Por quê? Mas por que uma casa que valia 200 mil ano passado está valendo 2 milhões e depois vai valer 4 milhões? Isso pode ser um sinal de bolha. É muito difícil cravar. Agora, por ser uma comunidade, assim, bastante online, bastante agrelhida, o pessoal já vai estar alvoroçado quando fala disso. Mas eu queria contar um estudo que foi do ano passado do matemático, a gente chama Dionissa, alguma coisa assim, da moeda. A moeda que o Paulo falou está perfeita, assim, existe um negócio que chama a lei dos grandes números. Então, não adianta você fazer uma probabilidade para coisas que você vai jogar poucas vezes. Então, por exemplo, casamento. Tá, tem 30% de chance de dar certo, tá? Mas é o seu casamento. Você não vai casar mil vezes e falar, olha, na maioria deu errado, 30% deu certo. Mesma coisa é morrer. Eu não entraria num esporte que você tem 1% de chance de morrer. Por mais que 1% seja pequeno, se o resultado é muito ruim, 1% pode ser muito. Mas, então, quer dizer, acredite em probabilidades quando você tem jogos repetidos. E também, quando cair um evento desagradável, não seja a sua morte. Seja a morte física ou a morte financeira. Porque muitas vezes acontece isso. O cara vai ganhando um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, ganha quase sempre. Mas no dia que ele perde, ele perde tudo. Não vale a pena entrar nesse jogo. Mas esse é o estudo da lei dos grandes números. Mas o que esse cara fez? Ele jogou, acho que, 400 mil vezes moedas lá no grupo e mostrou que, por uma questão física, quando o lado que está para cima cai um pouquinho mais do que o lado que está para baixo. Porque ela vira menos. Enfim, é um motivo físico de resistência do ar. Então, não dá 50-50. Dá 50,8% das vezes. Ela cai para o lado que estiver em cima. Ah, quer dizer que se eu apostar no cara ou coroa, eu vou apostar para o lado que está em cima e vou ganhar? Ah, não. Quer dizer que se apostar milhares de vezes, essa é uma estratégia melhor. Mas se for uma só, provavelmente não vai fazer muita diferença. Interessante mesmo. Quando eles inventaram a lei das probabilidades, eles faziam um jogo de dados. Acho que é Auzar, que é o jogo de azar. E era de tornozeiro de ovelha. Negócio assim. Aí jogava, claro, todos os dadinhos, tudo tortinho. Caia certo, os caras raspando dinheiro de todo mundo. Safado demais. Mas a outra parada que você estava falando aí era o lance do banco central, bancos centrais pelo mundo, se organizando para segurar o problema que estava acontecendo lá nos Estados Unidos, dos bancos e tal. Sim, dos bancos regionais. Então, esses bancos centrais, em regra, eles funcionam de um jeito parecido como funciona no Brasil? Ou a gente, por exemplo, ser independente é diferente do que os outros caras fazem? Não, assim, você tem uma diferença importante. Os Estados Unidos têm que perseguir a meta de inflação e de emprego. São duas metas. Aqui no Brasil tem a meta de inflação. É claro que você tem que olhar para o emprego para tomar as decisões de política monetária, aumentar, baixar juros, ampliar ou diminuir a oferta de dinheiro através do desconto. Você tem o desconto. Deposto compulsório, você recebe o dinheiro, você recebe mil reais, cem reais, você tem que mandar dez para o Banco Central. Aí você empresta noventa, aí o cara tem que mandar nove para o Banco Central, empresta o oitenta e um, o cara manda oito, empresta setenta, o cara manda sete. E aí você tem o efeito multiplicador. Então, assim, você aumenta ou diminui a oferta monetária. Se você aumentar o depósito compulsório para cinquenta, o cara recebe cem, te manda cinquenta, empresta cinquenta, o cara manda vinte e cinco. Então, é bem menor, desacelera o fluxo, a velocidade do dinheiro diminui, as transações. Então, aí você, para isso você faz para controlar a inflação. E lá fora eles têm como diretriz, controlar a inflação, mas também tem metas de emprego. O desemprego não pode passar de tanto, o emprego tem que estar de tanto. Isso é uma preocupação do Banco Central. Do Banco Central, a obrigação deles. Do Brasil não, é só a inflação, mas é claro que ele tem que se preocupar com o emprego também. Mas as principais economias do mundo, o Banco Central funciona parecido com o que funciona no Brasil? Parecido com o brasileiro, sim. São os bancos centrais independentes, são comitês. Por exemplo, é muito importante dizer que o Roberto Campos Neto, na verdade, ele não manda nos juros do Banco Central. Eu sei que às vezes tem gente que diz que ele não abaixa os juros, ele não tem que abaixar os juros, mas ele, na verdade, ele é um voto de Minerva. Quem manda nos juros é o Comitê de Política Monetária, o COPOM. O COPOM é formado por oito diretores que votam. E o voto do Roberto Campos Neto só tem valor quando empata 4x4. Se tiver 5x3, ele vai lá e vota 6x3 no modo do cenário, 5x4 no modo do cenário. Então ele só tem valor o voto do Roberto Campos Neto quando empata 4x4. E lá fora também são comitês. Lá no Estado de Rio você tem o FONC, lá na Europa, o Banco Central Europeu que fica lá na Alemanha, lá em Frankfurt, também é um comitê. É diferente lá, obviamente, porque é da zona do euro.